Fala rapaziada, beleza? Então, é o seguinte, aqui nessa parte agora que a gente está, a gente vai falar um pouco sobre drone e SIG, né? O início disso vocês já tiveram nas primeiras aulas, acerca de sistema de coordenado, para quem não conhecia, e outras coisas. Mas, nós vamos falar especificamente sobre a entrada de dados e algumas coisas que nós podemos, alguns produtos que nós podemos gerar com esses produtos dos nossos processamentos lá no ArchMap, beleza? Para você que não fez o curso de Agisoft, a parte de processamento básico dos dados, os produtos que nós vamos gerar aqui nós vamos disponibilizar para vocês. Para você que já fez, vai continuar a partir daqui, né? Nós demos um stop no workshop e vamos passar para o mini curso de drone e SIG, tá bom? É interessante, inicialmente, para fins de informação, é interessante que vocês saibam que aquilo que eu vou passar aqui para vocês é uma parte, uma pequena parte de tudo aquilo que nós temos no nosso curso completo de drones. Algumas pessoas nos sugeriram colocar esse curso à parte também, a gente está avaliando e em breve a gente vai ter alguma posição sobre isso, tá bom? Então, para quem já conhece drone, para quem gostaria de aprender um pouco mais de sensoriamento remoto, SIG, etc., a gente vai dar uma avaliada nisso aí, sim, tá bom? Já que vocês, alguns de vocês nos pediram isso por e-mail e falaram conosco nas nossas redes sociais. Bom, vamos começar sem mais conversa. Após a geração dos dados que nós temos, do Tile, do modelo digital de elevação e do Orto Mosaico, o que nós vamos fazer é o seguinte. Para você que fez o curso de Agisoft, vocês vão clicar com o botão direito na nuvem de pontos de densa, tá? E vir nessa opção aqui de exportar nuvem de pontos de densa, ok? Bom, nosso workshop de Agisoft, só que aí, o que eu vou fazer? Vou passar para o próximo curso e já alocar esses dados lá, tá bom? Os outros dados de ortofoto, etc., a gente vai pegar aqui hoje, agora, na verdade, mas vai estar alocado também lá no outro curso. Então, vou aqui, drone SIG, só mudar um pouquinho. Nuvem de pontos, nós vamos utilizar a LAS mesmo e vamos colocar o nome da nossa nuvem de pontos para a gente utilizar lá no Arquimap com uma ferramentazinha que eu vou mostrar para vocês. Então, primeiro, vamos colocar o nome, né? Nuvem de pontos. Mineração. Bom, para você que nunca viu o Arquimap, nós adicionamos informações com o underline porque, normalmente, o trabalho de SIG, de CAD, na indústria, o trabalho, principalmente, da engenharia e da mineração, da geologia em si, a gente utiliza bancos de dados relacionados, né? Então, o que acontece? Nessa parte de banco de dados relacionais, os bancos de dados, eles não aceitam, como informação, muitas vezes, de espaço, o espaço simples que nós normalmente damos na continuação de informações, na construção de palavras e frases. Ele aceita, no entanto, como, ele lê, como espaço, na verdade, o underline, por isso, tá bom? Então, o que a gente vai fazer? Vamos salvar esse arquivo. Vamos manter o sistema de coordenadas do nosso curso. Vamos dar OK, ele vai processar e salvar esse dado. Bom, para você que já salvou e já salvou o modelo digital de elevação, como nós salvamos no nosso curso de Agisoft e o Orto Mosaic, eu não vou me repetir aqui, não vou salvar mais uma vez, mas é a mesma coisa da nuvem de pontos de densa, que é exportar, exportar em TIF e exporta o Orto Mosaic em TIF também. Vocês já sabem porque nós já passamos no curso anterior, tá bom? Bom, como eu falei, eu não vou exportar aqui, o que a gente vai fazer é abrir o ArchMap. O ArchGIS, ele pode ser baixado na plataforma direta do ArchGIS, ou vocês podem vir no Google e baixar uma licença de 21 dias, tá bom? para exercitar, vocês vão baixar essa licença, ok, aceitar, colocar as informações aqui que eles estão pedindo e eles vão enviar para vocês um dado para download e instalação do software, que é proprietário da ESRI, ok? Vocês vão então abrir esse software e existem algumas informações já aqui, mas tudo que eu for fazer aqui eu vou mostrar para vocês e onde vocês vão buscar essas informações, tá bom? Então é o seguinte, já salvamos todos os dados que nós queremos utilizar, inicialmente eu vou começar com a produção cartográfica simples, amostragem de dados, legenda e etc. Então, para isso a gente vai utilizar uma uma tubar, desculpa, uma ferramenta chamada catálogo, para procurar as informações. Essa ferramenta, ela está aqui alocada nesse dado da tubar standard. Aqui na frente, onde o mouse está posicionado, caso vocês não tenham ela na lateral, ela vai estar aqui no canto direito, da esquerda para a direita na tubar standard. Vocês clicando, inicialmente ela vai aparecer deslocada desse desse canto direito, onde estava o meu. Vocês podem segurar ela e ir com essa tubar até essa parte inferior, extrema direita, posicionar ela em cima dessa setinha que a gente está posicionando. Ela vai ficar azulzinha normalmente, vocês vão clicar e ela fica alocada aí. Tá bom? Então, nós vamos até o catálogo. No meu caso, os dados vão estar em D. Cursos Drone e Valk. Agisoft, desculpa, Drone e SIG. E aqui nós vamos ter, vocês vão ter, na verdade, os primeiros dois, raster e DSM, modelo digital de elevação, que nós criamos. Certo? O meu ainda vai estar aqui, mas o de vocês vai estar aqui na pasta raster. Vai ter primeiros raster e ortofoto na pasta raster. bom, o nosso ainda vai estar aqui no workshop. Então, quando vocês abrirem lá, vai ter vai ter a pasta DEM e a pasta ortofoto e nelas vocês podem clicar e arrastar, fazer de novo, clica no arquivo e arrasta para dentro desse visualizador do Arquimap. Tanto o DEM quanto a ortofoto. Para produção simples, para produção cartográfica simples, a gente vai utilizar algumas configurações diferentes das que estão, tá bom? Primeiro, a amostragem de dados. Segundo, corte nessa amostragem de dados. E terceiro, a fabricação de um mapa e entrega. Nós vamos exportar para CAD também, para que vocês possam ver e introduzir no AutoCAD para alguma configuração junto com imagem, ruas de nível e etc. Beleza? Então, vamos lá. Primeira coisa, dar dois cliques nessa ortofoto, tá? Nós temos. Caso vocês não estejam vendo a ortofoto, é que vocês adicionaram primeiro a ortofoto, depois o modelo digital de elevação e ele ficou acima da ortofoto. Então, para que isso varie, caso aconteça, vocês vão clicar no arquivo e puxar ele para baixo. Ok?